Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje um vídeo que eu gosto muito de fazer, né? One Box. Aqui a gente tem uma caixa enviada lá pelo Francis. Muita matéria-prima aqui, né? Pra estudo. Eu tinha 50 matérias-primas no meu portfólio lá quando eu morava na Itália. Tipo, jogava tudo fora. Quando eu voltei pro Brasil não cabia nada nas malas. E talvez, eu acho que até por legislação eu não podia nem trazer, não sei. Mas tive que jogar fora. E aqui, agora eu vou começar a refazer a minha olfateca. Graças à ajuda do Francis. E lá do Igor Maier, que é do curso Essência da Perfumaria. Vou deixar o link aqui na descrição do curso do Igor Maier. Ele presenteou o Francis lá com bastante matéria-prima. O Francis, o que ele tinha de repetido, ele me mandou. Então, agradeço ao Francis e ao Igor Maier. Vou deixar aqui o curso dele aqui na descrição. E quem não viu a live do Francis com o Igor Maier, eu recomendo muito. Falaram muito de matéria-prima. E o Igor Maier mostrou a alfateca dele, né? De madeira, o órgão dele, né? O órgão é um armário cheio da palheta do perfumista, né? Tem perfumista que trabalha com 200 matérias-primas só. Que é bem pouco, né? Fica ali centrado naquela matéria-prima. Tem perfumista que trabalha com muito mais, né? Então, depois eu vou pegar um do órgão do Roger. Vou deixar aqui uma imagem aqui pra vocês verem o que é um órgão. É uma madeira, né? Um armário de madeira onde tu bota as suas essências, né? As suas matérias-primas pra trabalhar. Então, vou deixar aqui o órgão. E o Igor Maier fez um órgão, tá? Pra quem compra o curso recebe o órgão com algumas matérias-primas. Eu não lembro quantas são no momento. E o outro Unbox, eu vou começar por ele, é do Meander Blind Total, galera. Eu não conheço o Meander. Nem por Decam, nem por Split, nada. É um Blind, mas sempre tá aí cogitado, né? Como os tops da Casa Moage. E eu vou começar por ele. Se tiver um chiado aí, galera, me desculpa. Tá muito quente ainda. Chegou o outono. Ainda não vou fazer um vídeo de outono. Porque ainda tá muito quente, tá? E o outono a gente costuma usar algo mais... Que sirva mais quente, né? Que sirva pro outono e inverno, né? Aqui no sul vai esfriar ainda, tá? Mas tá muito no início do outono. Tá muito quente ainda. Então se tiver um chiado, é o ventilador que tá do meu lado aqui me ajudando. Vamos começar pelo Meander. Tá muito bem embalado isso aqui. É do Thiago Matos, tá? Recebido esse perfume é do Thiago Matos. Thiago Matos é o mesmo que me presenteou com um bate muito raro. Que tá aqui no canal, o vídeo. Vou deixar o card dele aqui. Bates Zoologiste de 2015. Tá? Que foi reformulado em 2020, o bate, tá? Tem resenha aqui de Halloween no canal, tá? Ele me mandou uns presentes aqui. Tem que agradecer. Ó. Eu acho que são balas. Balas lá do Thiago Matos. Coé Split. Carioca da Gema. Meu conterrâneo. Aí falou, tomara que você não conheça o Decam que eu te mandei. E realmente eu não conheço não. Sedar em Flower. Não sei se vai dar pra ler aí. Eu vou pesquisar de qual caso é esse perfume. Sedar. Sedar em Flower. Sedar que é cedro e flores, né? Cedro e flores. Depois vou ver aqui como que é esse perfume. Brigadão, Thiago. Se você estiver vendo esse vídeo. Muito obrigado, meu amigo. E aqui tá o garoto. Peguei lá no grupo dele. Vou deixar aqui o link do grupo do Thiago Matos. Entra lá, se você estiver vendo. Entra lá. Fala que vim através do canal do Renato. Quem sabe surge uma parceria aí, hein? Peguei lá com 40ml, né? No grupo do Thiago. É grupo de Split, galera. Eu sempre explico aqui. Você pode pegar fracionado. Frasquinho de 5ml, 8ml, 10ml, 15ml. Quantos ml você quiser. E pode pegar o frasco também. E aqui eu dei a sorte de pegar o frasco. Vem muito bem embalado. E até dentro da caixa ele embalou aqui também. Que frasco bonito. Aí. Meander. Amoagem. Espero que tenha tampa imantada. É dos novos. A apresentação nova mudou, né? Agora é essa apresentação grande. Que come um espaço do caramba na prateleira. Infelizmente. Aí. Aí. Ele vem com a luva, né? Vem assim. Vem com a luva. Tira a luva. Deixa eu ver se o frasco está bem acomodado. E o frasco fica aqui dentro. Vamos para as primeiras impressões. Eu já falei. Blight total. É muito sândalo aqui no borrifador. Muito sândalo. Bem amanteigado. Nossa. Que abertura gostosa. Que delícia, cara. Bom. Tem muita coisa acontecendo aqui na abertura. Mas eu vou tentar destrinchar aqui. Olíbano. Muito olíbano. Bastante olíbano. Mas não é aquele olíbano incensado. Esquece olíbano incensado aqui. Aqui. É um olíbano doce. Que ele é até mais aberto. Até. Alimonado. É um olíbano doce alimonado. Agora. É muito empoeirado. Essa semente cenoura. Sei que tem essa semente cenoura aqui. E realmente. A semente cenoura. Iris e hambreta. Eles têm muita coisa em comum. Semente cenoura. Iris e hambreta. Pode vir com nuances mais terrosas. Amanteigadas. Almiscaradas. E aqui a gente tem muito essa vibe. Amanteigada. É muito amanteigado. Uma iris. Bem vegetal. Bem amanteigado. Juntamente com a semente cenoura aqui na abertura. E esse olíbano doce. E é limonado. Ele é. Tem textura. Essa abertura aqui tem textura. É amanteigado. É resinoso. Tá. E com. E com esse. Caminhão de sandalo que tem aqui. É um perfume muito cremoso. Muito cremoso mesmo. Gostei. Gostei. Bom. Eu sempre escuto falar que o meander é aberto. Versátil. E aqui não tem essa faceta. Mas pode ser que ele mude. Tá. Aqui não. Aqui tá meio com pancha. Ele abre bem resinoso. Amanteigado. Meio empoeirado com a semente cenoura. A iris mais amanteigada. Empoeirado com a semente cenoura. A iris mais amanteigada. E o olíbano. A limonado e doce. Essa aqui é o que eu pego de abertura. Realmente não tem a vibe que eu já. Ah. É um perfume versátil. Tipo enclave e tal. Não. Usaria isso aqui no máximo na primavera. Mas pode ser que mude. Deixa eu deixar o frasquinho aqui. Vamos agora para um unboxing pesado. Eu não vou... Lá do Francis. Vou deixar o canal do Francis aqui. Cara. Esse aqui tá muito pesado. O frete foi muito caro. Foi o Francis que pagou. Não fui eu. Eu falei. Não. Manda o teu pixel aí. Que eu vou te ajudar nesse frete. Ele não quis. Tá muito pesado. Deu R$75,00 de Minas para Santa Catarina. Para vocês terem uma noção. Tá muito pesado isso aqui. Muito. Obrigado, meu amigo. A França sempre me fortalece, cara. Você é um irmão, velho. Já consegui abrir. Cara. Tá forrado isso aqui. Vou cheirar aqui. Nossa. Coisa pra caramba. Vou jogar tudo no chão aqui. Esses plásticos. Tem matéria-prima. Tem perfume do Brian. Tem perfume do Brian. Tem matéria-prima. Tem decan. Tem de tudo aqui, cara. Eu... Agora que comecei a gravar na câmera traseira. Eu não consigo ver quanto tempo tem de vídeo. Eu vou acelerar pra não... Não ficar muito longo, cara. Muito grande o vídeo. Vamos lá. Decan da Horus. Que eu não sei o que é isso aqui, não. Nossa. Conhece esse cheiro? Conheço aqui, mas não sei o que é. É um Decan da Horus sem nome. Decan da Horus sem nome. Cara, eu conheço aqui. Tá. Vamos lá. Santé. Santé. Hilario gravou um excelente vídeo do Santé. Soltou hoje. O vídeo do Santé. Cara, curioso. Não vou falar do perfume aqui, cara. Senão vai ficar muito longo. Santé. O perfume novo do David Magalhães. Cujo ele desenvolveu o próprio acorde de... De uísque dele, né? E... O de branco. Ele já tinha falado comigo que ia ter o de branco. O de branco, ele se assemelha muito... É um ude que se assemelha muito com o sândalo. É um ude cremoso, o ude branco. Castório natural. Íris. A íris é muito característica do lado do David, que ele tem a íris. Ele faz muita tintura com a íris dele. Então, vamos acelerar aqui. Santé do David Magalhães. Acetato de isobrolina. Diluído em 10%. Zibro. Zibro 10%. Não é zimbro, tá? Mas pode ser que seja um químico aromático do zimbro. Limão siciliano em 10%. Vou acelerar aqui. Ambroxan em 10%. Iso e Super. Conheço bastante Iso e Super. Muito barato isso aqui. Galera, compra o Mercado Livre. Compra álcool de cereais. Né? Álcool de cereais não. Já compra a base pronta. Que é o álcool de cereais com a água desmineralizada. E mistura o Iso e Super. Tu faz o excêntrico molequils em casa. Nerole base 10%. Nerole. Aldeído C11. Aldeído C11. Eu sabia usar aldeído de cabeça. Aldeído 1, 2, 6, até o 11. O 11, não sei se é o metálico, tá? Tintura de beijoim. Ah, o beijoim. Em um vídeo eu explico o que é tintura. O que é óleo essencial. O que é tintura. Eu fazia muita tintura na Itália também. Principalmente de figo. Tem muita figueira na Itália. Eu pegava folha de figo. Botava no álcool de cereais. Depois você... Depois de alguns meses. Um mês. No escurinho. Vidro âmbar. Você tira o... Peneira, né? Tira a folha. Deixa só... Ficou só o álcool com o cheiro da folha de figo. Isso é tintura. Foi uma tintura de folha de figo que eu fiz. Entendeu? Um exemplo. Tintura de mirra. Essas resinas naturais parecem um catarro de tão grosso que é. Cedro atlas. Tem vários tipos de cedro, galera. Atlas. Da Virgínia. Tem um cedro verde que eu peguei até no Forest. No Forest da EBS. Nova Casa de Nicho. Que me remete muito ao cedro que tem no papiro da Amberfig. É um cedro verde. Comarina. Temos aqui a comarina. Cachimirra. Cachimirra. Tudo diluído em 10%. Se não tiver anis. Tintura de anis. Se não diluir em 10%, galera, fica muito forte. Você não consegue sentir o cheiro. Principalmente de uma nota endólica. Até a lavanda concentrada você não consegue cheirar. É muito forte. Então tem que diluir para você conseguir cheirar. Até trabalhar com ela. Isso aqui é Tonalide. Tonalide. A perfumaria é muito feita de químicos aromáticos. Heliotropex. Heliotropex. Você vai ver só um nome estranho. Geraniol. Provavelmente é o químico aromático de gerânio. Tintura de pimenta rosa. Eu não vou falar de tudo aqui, cara. Senão... Cara, é muita coisa. Cinamico. 1%. Cinamico. Vamos falar... Cara, tem muita matéria-prima ainda. Aqui. Não sei se está pegando aí. Tudo com essa tampa... Verde e azul. É... É matéria-prima. Não vou... Não vou falar não. Vamos pular para o... Ixi, decã. Vamos pular para o decã. Sei lá. Absolute. Exclusive. Não sei o que é. Mandarina e Ud. Da Maracujá Brasil, né? Mandarina e Ud. Maracujá Brasil. Aí, galera. Dior Homme Parfum. Dior Homme Parfum. Eduardo. Eduardo é louco para eu conhecer o Dior Homme Parfum. Tá aí, Eduardo. Vou conhecer o Dior Homme Parfum. Finalmente. Visite. Não sei o que é isso. Visite. Visite. Um líquido azul. Ah, sim. Se não me engano, é um perfume antigo que o Francis gosta. Dior Homme Intense 2012. Dior Homme Intense 2012. Diz que a Iris aqui é espetacular de qualidade. Blessed Barak. Da Início Parfum. Ou Início Parfum. Pronuncia do jeito que você achar melhor, galera. Não vamos pegar no pé da pessoa por causa disso. Fahrenheit Le Parfum. Aí, só a joia da Dior que ele mandou. Dior Homme Parfum. Dior Homme Intense 2012. E o Fahrenheit Le Parfum. Ele ficou doido com esse Fahrenheit. Eu amo o EDT. Tenho aqui. Bleu de Viegas. Ah. Eu acho que é o Blood Chanel da Valentino Viegas. Boa, obrigado. Ele gosta muito desse Blood Chanel da Valentino Viegas. O resto é matéria-prima, galera. O resto é tudo matéria-prima. Não vou falar mais, senão o vídeo vai ficar muito longo. Galera, tá aqui o Meander. Vou dar mais uma consulta aqui na Fita. Como que tá. Ainda muito amanteigado ainda. Muito amanteigado. Muito amanteigado. Muito cremoso. Ele tá ficando um pouquinho mais doce, um pouquinho verde, um pouquinho de floral. Tô sentindo aqui ele já querendo mudar. Mas ainda muito amanteigado, muito cremoso. Tá ficando mais suave. Tá ficando mais suave. Mas já vi que na secagem vai ter bastante sândalo. Muito sândalo. Valeu, galera. Esse é o vídeo de Onbox. Das matérias-primas do Francis. Obrigado, Francis, mais uma vez. Galera, o link aqui do Igor Maia. Do curso dele. Vai ter a alfateca dele. O órgão que ele desenvolveu. Tudo de madeira. Bonito. Vou deixar aqui o link na descrição. Vou deixar aqui também o grupo do Splits. da CoeSplit. Do meu amigo Thiago Matos. Cara muito antigo na comunidade nicho. Pode comprar. E é um dos melhores preços que a gente tem por aí. Pode comprar tranquilo lá com o Thiago. E é isso aí. Valeu. Grande abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.